Governo do Maranhão anuncia início das obras da Avenida Metropolitana. Rapaz, que obra, né? Olha as imagens aí da Avenida Metropolitana, ó. Rapaz, ela passa pelo São Raimundo, Cidade Operária. Ela passa pelo São Cristóvão. Ela passa pelo Parque Independência, pelo Santa Bárbara. Rapaz, é uma avenida como se fosse um contorno. E são três pistas de um lado e três pistas do outro. Sabe que aí sai o dinheiro do PAC, que o Governo Federal também é que o governo do Maranhão, porque o Carlos Brandão tem feito um trabalho muito legal, né? Voltado para o turismo, para as obras sociais, né? Então está aqui o prêmio que o Maranhão recebe desse PAC aqui para você ter a certeza que nós vamos... Porque a mobilidade urbana tem que ser cada dia mais analisada porque daqui a pouco fecha o trânsito. Aí você não vai dar como? Não tem condição, né? Vamos lá. Diante de uma grande plateia, o governador Carlos Brandão, a presidente da Assembleia Legislativa Iracema Vale, o secretário de Estado da Infraestrutura, Parício Bandeira, representantes da Construtura Edeconcil e outras autoridades, assinaram a ordem de serviço do primeiro trecho de uma das obras mais importantes no Estado, que irá interligar os quatro municípios da Grande Ilha e deve melhorar o trânsito na entrada da capital maranhense. O governador do Estado destacou a grandeza da Avenida Metropolitana. Na margem dessa avenida vão surgir farmácias, mercados, supermercados, lojas. A região vai ser supervalorizada. E, acima de tudo, você vai poder chegar mais rápido na sua casa, que é muito importante, ao invés de estar perdendo tempo em engarrafamento. Portanto, eu considero uma das avenidas mais importantes da cidade de São Luís, ou seja, da região metropolitana. O primeiro trecho da obra vai da Vila Funil, localizada no quilômetro 2 da BR-135, até a avenida principal do bairro São Raimundo, totalizando 1,6 quilômetro de via. Apesar de ser uma obra na Grande Ilha, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada estadual Iracema Vale, observou que os benefícios se estendem a todas as pessoas que vêm do interior do Estado, a capital maranhense, pela BR-135. Vai beneficiar toda a população do Maranhão que mora no interior, que está entrando na ilha, e pode ter um anel viário, um acesso por fora do acesso que existe atualmente, com grande engarrafamento. Então, a gente vê com otimismo e com gratidão ao governador pelo empenho em resolver esse grande problema que tem a Grande Ilha de São Luís e o povo do Maranhão. Os deputados estaduais Arnaldo Melo, Solange Almeida e Carlos Lula acompanharam a solenidade e destacaram a importância da obra. O governador Carlos Brandão, apesar das dificuldades econômicas que o país passa, que o Maranhão passa, ele de forma organizada mandou licitar essa obra e a Secretaria da Infraestrutura está preparada para iniciar logo logo esse primeiro trecho. A gente fica muito feliz como deputado estadual de estar participando junto com o nosso governador Carlos Brandão. Então, é uma importante iniciativa continuar o trabalho do nosso governador. E a gente está aqui firme e forte, a Assembleia sempre presente para dar esse apoio ao nosso governo. É uma obra grande que a gente esperava há muito tempo e que a gente conseguiu agora em razão dessa janela de oportunidade, dessa parceria entre o governo do estado do Maranhão e o governo do presidente Lula. A Avenida Metropolitana terá seis pistas para veículos, calçadas dos dois lados, ciclovia e canteiro central com iluminação. Um grande investimento, como ressaltaram os deputados Neto Evangelista, Rafael e Daniela. O governo do Maranhão tem feito investimentos altos para gerar qualidade de vida para as pessoas. Então, é importante esse reconhecimento ao governo do Maranhão na certeza que a Avenida Metropolitana vai dar um bom fluxo na mobilidade urbana da ilha de São Luís. Com certeza, ficará marcado na gestão Carlos Brandão o trecho 1, 2, 3 e 4 da Avenida Metropolitana, além do que a gente está confiante no prolongamento também da Avenida Litorânea. Através dessa grande obra, vai melhorar não só a questão da mobilidade, mas também o turismo local, melhorando também a economia do nosso estado. Então, é um grande projeto, ficamos muito felizes em poder viver esse momento ao lado do nosso governador Carlos Brandão e de toda a população. A obra será executada com recursos do governo do Maranhão e do governo federal por meio do Ministério das Cidades. Somada às quatro etapas, a obra terá investimento total de 118 milhões de reais e deverá começar imediatamente, como observou o secretário de Estado da Infraestrutura. O início da obra é imediato, assim que a gente assina a ordem de serviço, assim fizemos hoje, a empresa já está se mobilizando, vai começar imediatamente. Em fins do ano de 2024, a gente está com essa obra concluída.